Olá pessoal, eu sou Assis Costa, sou engenheiro civil, mas o meu hobby é mexer com plantas, mexer com terra e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem ter uma horta até mesmo dentro do seu escritório, vou mostrar aqui para vocês o meu escritório, aqui é meu escritório onde eu trabalho no dia a dia, eu escolhi um local bem estratégico, até pela manhã pega sol e aqui onde eu, na verdade, eu costumo dizer que não trabalho, eu não diverto, e aqui pessoal é um pedacinho da minha horta, como o objetivo hoje é mostrar a cebolinha, não vou mostrar as outras hortaliças, aqui quando eu vou fazer um sanduíche, fazer uma comida, eu venho aqui, olha, pego a cebolinha dentro do meu escritório, olha só, e é todos os dias, duas, três vezes pela manhã, duas, três vezes durante o dia, desculpa aí, eu pego durante a manhã para um lanche, meio-dia para o almoço e à noite para o jantar, e ela, rapidamente ela regenera, ela sai os brotos, aqui ó, pode ver, olha só aqui ó, se tira uma folhinha e rapidamente já vem outra, isso aí pessoal, aqui vocês só precisam escolher um local que pegue um pouco de sol, porque assim, a cebolinha, ela é uma planta bem resistente, né, uma hortaliça aí que resiste ao frio, aqui nós estamos no sudeste do Brasil, é uma época que esse mês durante a manhã é fria, no decorrer do dia a temperatura aumenta e a noite cai novamente, mas é bom ter um pouco de sol, podem vir aqui na parede, pega sol, é isso aí pessoal, quem gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.